Talvez não seja nessa vida ainda, mas você ainda vai ser a minha vida Então a gente vai fugir pro mar, eu vou pedir pra namorar Você vai me dizer que vai pensar, mas do fim vai deixar Talvez não seja nessa vida ainda, mas você ainda vai ser a minha vida Sem ter mais mentiras pra viver, sem amor antigo pra esquecer Sem teus amigos pra esconder, podes crer que tudo vai dar certo Eu sou pescador, sonhador, vou pedir pra Deus nosso Senhor Que Tu és o amor da minha vida, pois não dá pra viver nessa vida morrendo de amor Talvez não seja nessa vida ainda, mas você ainda vai ser a minha vida E uma abelhinha vai fazer o mel, estrela d'água vai cruzar o céu E o vento certo vai soprar no mar, pode crer que tudo vai dar certo Não é barulheiro, sou pescador, sonhador, vou pedir pra Deus nosso Senhor Que Tu és o amor da minha vida, pois não dá pra viver nessa vida morrendo de amor Eu, 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 eu